Muito boa noite! Essa reta final do Campeonato Brasileiro reserva fortes emoções, tanto na luta por vaga na próxima edição da Libertadores, como também na briga contra o rebaixamento. Ontem, por exemplo, muitos acreditavam que o Santos passaria com certa tranquilidade pela Chapecoense, entraria sim no G6, mas a equipe catarinense surpreendeu e conquistou uma virada heroica e manteve vivo o sonho da permanência na Série A. Já o Peixe caiu um degrau na tabela e terminou a rodada na oitava colocação. Veja como foi. A confiança de 12 mil santistas que foram ao Pacaembu transformou-se nisso após o jogo. O Peixe tinha tudo, tudinho para entrar no G6. Era só ganhar da Chape, afundada na zona do rebaixamento, que não havia ainda vencido fora de casa neste Brasileirão e que nunca, em sua história, derrotou o Santos na condição de visitante. E pode pôr esse mérito aí na conta dele, Leandro Pereira, que foi para o abraço aos 28 minutos de bola rolando. Ah, foi um gol muito importante, né cara? Um gol que, igual você falou, a gente está em um momento difícil na tabela, no campeonato, né? E graças a Deus hoje conseguimos uma vitória, conseguimos nos impor dentro do campo, né? E com uma equipe qualificada como o Santos, você vir aqui dentro do Pacaembu e ganhar é um ponto muito positivo. Cuca teve muitos desfalques para escalar seu 11, entre eles o artilheiro da equipe e do campeonato, Gabigol suspenso. Improvisou na zaga, mexeu no meio, na frente e o primeiro tempo foi muito ruim. Uma ou outra chance de gol em meio àquela bagunça tática. Acontece, você vai fazer o que? Os treinos que nós fizemos não foram bons. Os treinos não foram bons, foram mais ou menos como foi o jogo. E a gente sente, quando o treino não é bom, não tem essa história, treino ruim, jogo ruim. Nós não conseguimos treinar bem, por mais que mexesse no time e tentasse, não encaixou os treinos. E não encaixou o jogo, principalmente no primeiro tempo. O professor mexeu para a etapa final e de uma só vez tentou ir para cima com o Rodrigo e Arthur Gomes. O Santos jogou no campo da Chape, na marra, no bumba, meu boi. Depois deu chance para Bruno Henrique entrar e infernizar lá pela ponta. Nada demais. E todo esse esforço ofensivo desajeitado, até com o becão Gustavo Henrique, atuando de centroavante no finzinho do jogo, foi em vão. Acho que a equipe lutou o tempo todo, buscou o gol, buscou a vitória, infelizmente não aconteceu. A gente sabe que isso é coisa do futebol. Tem que levantar a cabeça, né? A gente não acabou o campeonato ainda, a gente tem muitas chances ainda. Tem que buscar fora contra o Flamengo, é o nosso objetivo. Fizeram o que podiam, lutaram, a gente não pode questionar que tenha faltado o empenho, que tenha faltado vontade dos meninos. Infelizmente hoje não era um dia para nós. Nós não jogamos bem e não vencemos. Agora é fazer a lição fora de casa. Quinta, diante do Flamengo, no Maraca. Quinta-feira tem jogo e nós vamos ter que nos reorganizar, nos remontar em cima das baixas que vamos ter para fazer um jogo melhor com o Flamengo e quem sabe, por que não, poder vencer. Se alcançar um resultado positivo no Rio, quem sabe o som de ontem será direcionado para outros jogadores, os do rubro-negro carioca, num futuro bem próximo. Bem, meus amigos, boa noite. Boa noite ao mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite. Boa noite, Michele Janel. Boa noite. Belíssima, Michele Janel. Obrigada, Ticão. Bom, como sempre, né? Você já é... Nossa fada loura. Eita, mas... Bom, é o seguinte, meus amigos. Vocês vejam que o Cuca, na entrevista, disse uma coisa que, na minha opinião, é fundamental. E quando eu era repórter, eu cobri os clubes, evidentemente, prestaram muita atenção nisso. Quando o time treina mal, geralmente ele vai jogar mal. Parece que é a lei de Tailão, né? Olho por olho, dente por dente. Tailão. É a coisa que não tem como você negar. Então, toda vez que eu ia cobrir um clube, cobrir muito São Paulo, cobrir até o Palmeiras, não era tão conhecido. Se eu for lá hoje, os caras vão me adorar, vai lá, vão achar que eu estou espionando alguma coisa assim, Corinthians, mas era batata. O time treinava bem a semana inteira, fazia um bom jogo no final de semana. Aí o Cuca deu a fórmula mágica da coisa. O Santos ontem foi simplesmente ridículo. Simplesmente ridículo. Tudo bem que aconteceram vários desfalques, ou por contusão, ou por cartão, mas não justifica perder para Chapecoense. Não justifica. E olha que falha, que falha gritante. Falha no primeiro pau, ou no primeiro poste, como o mestre gosta de falar, e falha no segundo poste. Porque no primeiro poste não subiu ninguém, e no segundo poste não tinha ninguém marcando o Leandro Banana. E foi o que foi. Agora, eu não vi aí nos melhores lances, meu querido mestre, um lance muito duvidoso, que teria acontecido a favor do Santos. A bola teria batido na mão do jogador da Chapecoense. E aí teria sido pênalti a favor do Santos. Já acontecendo muitos lances a favor do Palmeiras, a favor do São Paulo, e os justos marcaram. E esse aí não marcou. Seria um empate, menos mal, e a Chapecoense não estaria tão tranquila ou tão alegre como ficou depois que fez a pontuação que precisava. O que era ganhar do Santos, que era uma coisa praticamente impossível. Boa noite, mestre. Boa noite. Eu diria que foi o pior jogo, o pior desempenho do Santos, desde que o Cuca assumiu a direção técnica da equipe. Foi muito mal o Santos. Muito mal, muito mal. Foi pênalti, esse lance a qual você se referiu. O jogador abriu o braço dentro da área e isso aí é, obviamente, motivo para o juiz marcar o pênalti e ele não marcou. Uma pena, porque o Santos estava em um processo de crescimento, vinha ascendendo e podia até sonhar com a briga por uma vaga na pré-libertadores e tal. Ficou mais difícil. Não sei se vai chegar lá, não.